Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, ele apagou. Dá um salve. Vou dar um salve para os meus amigos da churubita, um salve para o pateta da chupita, e fazer uma chupeta. Eu estou acostumado a voar mais com esses elétricos que não tem alheirão, e aí a gente não lembra. Ah, tá, ele tem. Então, que aí ela pode virar a terra. Aí, deixa ela vir. Olha lá, ele joga para lá na cerca. A cerca. Tu gosta da cerca? Não, os aviões. A minha porta também não está ajudando. Agora, bica ela e deixa ela vir as ganhas. Olha. Aí, você pegou no chão e tirou. Chegou ali um pau.